Prontinha! Aproveitei o cabelo que eu fiz Na viagem, na verdade, aproveitei tudo da viagem Tirei pra malhar, tomei um banho, botei a mesma roupa da viagem Só troquei a sandália, que eu viajei de rasteirinha Eu coloquei um de saltinho Mas o resto é tudo igual Fiquei com preguiça de pegar roupa limpa Roupa nova Aí coloquei o mesmo vestido, que é bonitinho Depois eu vou mostrar ele pra vocês Vamos jantar, na verdade jantar e almoçar Porque hoje a gente só lanchou Eu tomei um caldinho no almoço Agora deixa eu mostrar pra vocês o vestido Que eu viajei, que eu tô usando agora Pra ir no... Pra eu poder ir no restaurante Ele serve tanto pra de dia quanto pra de noite Eu tava de rasteirinha de dia E a noite eu coloquei esse saltinho aqui, pequenininho E ó que lindo Já falei pra vocês que eu tô amando esses vestidos, né? De crochê Então, bora jantar Tá lindo? Vamos 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 Vamos